Ayo, late beast, kill a shit Oh, keep it up, Gavin Sneezy with the heat, boy Desmo longe, sinto estar tão perto Acho que tô preso dentro desse multiverso Seu sorriso brilha mais que o sol Você parece um vulcão A todo momento inubição Bem-vindo, linda, segura na minha mão Você divertida e salta o ramas por aperfeição Ei, linda, já falei que teu sorriso me fascina Arruma as balas, vamos pra salinas Olha pro céu e veja como a luz tá tão linda Evidente não posso ser Mas no futuro eu queria poder prever Nesse momento agora Eu só queria poder te ver Sem poder se ver Então deixa pra mais tarde Sei que tudo isso pode ser realidade Mesmo longe, sinto estar tão perto Acho que tô preso dentro desse multiverso Cada melodia que entra na mente Cada melodia que entra na mente Acho que cê nem entende O teu olhar é sempre envolvente Sonho pensando na gente Mesmo longe, sinto estar tão perto Acho que tô preso dentro desse multiverso É mais uma da Record Desde linda Já falei que teu sorriso me fascina Arruma as balas, vamos pra salinas Olha pro céu e veja como a luz tá tão linda Arruma as balas, vamos pra salinas Até a próxima